Eu não vou voltar a trabalhar pra você, Renato. É nóis por nóis! Aham! O que criatório queria com você, mano? Eu não queria nada, cachorro. Pega a leve aí sim, ó. Os moleques não fizeram nada, não. Vai, moleque. Sai de cima do muro. Sai de cima do muro. Sai de cima do muro. Aprimore sua visão. Pra não dar tiro no escuro. Sai de cima do muro. Sai de cima do muro. Sai de cima do muro. Vou te pegar, você vai ver. Vai, pega o celular. O que vai ser da quebrada se a gente sair daqui, mano? O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso? Isso aqui é a minha casa, Sargento. Ninguém aguenta mais isso. Cadê a chave do cadeado? Você não ouviu, Sargento? Não? Não! Não, não. Não. Não! Não! Não. Não. Não.